E vamos conferir junto comigo as últimas novidades aqui do Sunflower Eu acabei de receber um baú aqui, né, agora que começou essa nova temporada E eu ainda não abri Tá de manhã, acabei de abrir o Sunflower, só colhi as árvores que estavam ali Porque eu não tenho nem picareta, vou ter que já renovar mais um ticket Mas eu vi esse baú enorme ali e eu quero abrir ele Porque eu acho que vai ser algo muito bom Então por isso eu já coloquei pra gravar Se for algo muito bom... Aliás, se você tá assistindo esse vídeo é porque realmente veio algo muito bom Porque se não vier eu simplesmente não vou publicar esse vídeo Mas vamos começar aqui abrindo o baúzinho diário Que a gente sempre abre todos os dias Custa centavos, menos de um centavo de dólar Pra abrir essa recompensa diária Então todos os dias eu abro esse baúzinho Na esperança de que venha alguma coisa melhor do que no outro dia E vamos ver o que o destino preparou pra gente hoje Nesse baú surpresa Que é a recompensa, o Daily Reward Não é gratuito, né? É, mais ou menos, mais ou menos Peguei 0.5 SFL Que dá basicamente o que eu gastei Só que eu peguei uma pena de urubu Então isso é bom Penas de urubu tá valendo a pena E eu já vou te mostrar como faz pra ganhar mais pena de urubu, tá? Mas vamos ver agora aqui, ó Na minha caixa de correspondência Não, não tem nada aqui É aqui, ó Nesse aqui Nossa, o tanto de coisa pra me entregar, cara Olha isso A única parte ruim é que não dá mais pra entregar Aqui dentro da minha fazenda Eu vou ter que ir lá no Plaza Procurar um por um dessas pessoinhas aqui Pra eu poder fazer essas entregas Mas bom que eu tenho bastante coisa Eu vou conseguir entregar tudo isso aí E vou pegar umas penas Inclusive, eu gostaria de fazer uma atualização Sobre as NFTs mais raras aqui do Sunflower Que no último vídeo Eu dei uma informação Porque ainda não tava tão claro como seria Então eu dei uma informação errada E agora eu já tenho a informação correta Que as NFTs mais top Vai ser por leilão E esse leilão você pode dar o lance Tanto em SFL Quanto em penas de urubu Então a gente já sabe que nós Meros mortais Que não temos nem uma fazenda full ainda Nem adianta a gente querer Porque vai ser muito disputado Essas NFTs vieram muito fortes, cara Muito fortes mesmo E quem conseguir Vai poder vender elas no marketing Depois facilmente Por três dígitos em dólares Então vai custar centenas de dólares Agora vamos abrir esse baú E ver o que vai vir Puta, que merda, cara Ah, tá Esse baú aqui Eu ganhei Porque eu fiz uma doação Pra comunidade Então eu ganhei Um Eggplant Blur Eggplant Beer Um urso de berinjela E ganhei mais dez berinjela Eu vou dar o claim aqui Que foi Cara, foi um dos primeiros vídeos Faz muito tempo Na última temporada Eu fiz uma doação Pra comunidade Lá no Logo que surgiu O Downbreaker Tinha um carinha lá Que você podia ir lá E fazer uma doação E eu fiz essa doação E agora que acabou Essa temporada Eu ganhei isso, né Porque até então Eu não tinha visto nada Você fazia a doação De uma matique Então eu fiz a doação De uma matique E ganhei esse Cadê? Vamos ver o que tem aqui Esse bichinho Um Eggplant Beer Vamos ver na OpenSea Se tem como eu vender ele Ó, dá pra vender Por 1,04 matique Então beleza Valeu um pouco a pena, né A galera tá vendendo aí Por 1,04 Só tem que saber Se alguém realmente Vai querer comprar esse urso Porque até então É só um colecionável Que talvez não dê Grandes benefícios Assim pra sua fazenda Mas tudo bem Vou deixar ele aí No meu inventário Não vou colocar na fazenda Tem algumas outras coisas aqui É, tudo coisinha que Pô, não muda muita coisa, né Nada de buff É só de enfeites Essas coisas Mas tudo bem Vamos lá agora ver O que temos de bom Já colhi ali as coisas Que tinha preparado na cozinha Vamos lá na Nossa ilha Pumpkin Plaza Tentar entregar essas coisas Eu já vou mostrar pra você Onde que consegue As NFTs raras Dessa temporada Normalmente eu procuro O que tá mais vazio Aqui, tá Essa Dream Vamos entrar na Dream E depois que eu te mostrar As NFTs Eu vou te mostrar Como que ganha Pena de urubu Aqui, lembrando Você tem que andar Com seu bichinho Não tem jeito Ah, legal Teve uma outra dica Que me deram Nos comentários Por isso, cara Os comentários São os melhores A galera Me ensina bastante Eu aprendo muito Aqui Com o canal Disseram pra mim Que se eu clicasse ali Ele mostraria pra mim As entregas que eu tenho Vamos ver Se é isso mesmo Olha lá Que maravilha Assim facilita A nossa vida, né Então é só eu procurar Cada uma dessas Pessoinhas aqui na ilha Pra mim poder fazer Essas entregas específicas Certo? Vamos começar por aqui Que tem O Grimley E o Green Tooth Vamos ver aqui Se eu tenho coisa Pra entregar pra eles Esse aqui Eu posso Fazer a entrega Do meu Blueberry Jam Por 1.35 SFL E já posso entregar Essa Bumpkin Salad Pra ele também Beleza Já aumentei mais um pouquinho Ali Vamos ver esse outro aqui Ah, bastante entrega Pra ele, ó 2 Bumpkin Brute Foi 3 Crab Foi E 1 Cauliflower Burger Tá aumentando Minhas SFL Vamos ver o que mais tem Pra me entregar Eu tenho mais 3 entregas Que dá pra fazer aqui, ó Um pra esse bichinho aqui O primo do Pelezinho Um pra esse Goblin E um pra essa Bruxa aqui Que eu vou ganhar 5 penas, cara 5 penas é bom, hein Esse aqui Tem alguma coisa Delivery Ó, o Keyless Steel Pra ele Delivery Beleza Agora Quem que falta A Bruxa E o primo do Pelezinho ali Os outros Eu não tenho as coisas Suficientes Pra poder entregar Então vamos procurar ele Mas antes Vamos passar aqui no Actions Pra gente ver a questão Das NFTs Que eu tinha comentado No outro vídeo Então eu acabei falando Que seria de uma outra forma Mas eu falei errado Cadê os Altions? Aqui, ó Então você consegue ver aqui O que vai rolar Tem a data e os horários Dia 3 do 8 Vai ser amanhã Vai ter esse Summer Top Que é uma roupinha pro Bumpkin É o Whaley Hat Um chapéuzinho Vai ser no dia 6 Ó, tem as datas aqui Caramba, tá completo isso aqui, hein? Ó, Queen Cornelia Mais um milho de cada plantação Muito legal, cara Bacana Vamos lá no final Que no final É onde está Onde está Onde está o que a gente interessa Pessoal, esse Infernal Pit Fork Vai ter no dia 6 do 9 E no dia 7 do 9 Um às 9 da noite Outro às 9 da manhã Tem que ver depois Qual que é O horário deles aqui, né? A escala de horário E tem um outro Que é muito bom também As duas NFT mais top Dessa temporada A outra é a Lunas Lunas Hat Essa aqui, ó Vai ter no dia 24 Dia 25 Dia 25, ó E o lance delas é em penas Então vai ser bem complexo, né, cara? Bem complexo mesmo Vamos lá no finalzão Ver o que mais tem É, alguns não estão carregando ali Mas os principais dessa temporada As melhores NFT São esse Infernal Pit Fork Então vai ter também, ó Dia 2 do 10 Dia 1 do 10 O... Leilão com penas O Lunas Hat Dia 25 do 9 Leilão com penas Dia 25 do 9 Vai ter três vezes, ó No dia 24 também com pena Aí o Infernal Pit Fork Com SFL Vai ser no dia 6 E no dia 7 do 9 E é isso aí E o Lunas Hat Com SFL, ó Vai ter no dia 23 do 8 Dia 24 do 8, certo? Ali você consegue ver Todos os leilões que vão rolar Então vai ser bem complicadinho, né? Nem faço nem ideia De quanto precisa ser o lance Pra gente pegar uma parada dessa Então tem que ter muito SFL Vamos procurar os outros bichinhos aqui Que eu tenho que fazer a entrega Antes de... Aqui tem o Hank Acho que dá pra fazer uma entrega pra ele Não, o Hank não é entrega O Hank é aqui, ó Complete Eu cozinhei dois Pumpkin Brut Eu ganho duas penas de urubu Aí tem as outras coisinhas, ó 50 Sunflower e tal Tem essas missões pra mim fazer todos os dias São as missões diárias Então é importante ficar de olho ali Nas missões diárias Pra você conseguir completar elas Diariamente E ganhar mais penas Porque você já viu Que a parada aqui São as penas, né? Inclusive aqui no Blacksmith Você tem os Craft Que você pode fazer Aqui, ó Não Delivery não Craft, ó Já tá liberado esse Pop aqui Mas você precisa de 250 penas E 5 ouros Ele aumenta mais 0.1 Da coleta de milhos Aí depois A partir do dia 31 de agosto Vai ter o Kernaldo Que vai dar mais 25% de velocidade Na colheita de milhos E ele vai custar só 500 penas E 37 Sunflower Eu acho que eu vou pegar um desse Kernaldo aqui E vai ter esse outro Que dá mais 20% Pra comer bolo Então eu vou tentar focar Em pegar essas duas NFTs O Grain Greeder E o Kernaldo Depois eu posso até vender elas Na OpenSea E fazer uma grana Deixa eu ver Pra quem que eu consigo fazer a entrega A Luna aqui não é Quem que é É essa pretinha E o primo do Pelezinho Tem que achar eles aqui na ilha Então antes Depois a gente vai ali na Luna Tentar ganhar umas Umas penas, né Acho que é esse Bert aqui Um deles Ele mesmo, ó Entregar 3 cogumelos pra ele Em troca de mais 4 penas E agora Qual que sobrou? Essa bruxa aqui Mas eu tenho que achar Onde ela fica Ela deve ficar lá em cima, né Vamos procurar ela Ela fica bem aqui, ó A Raven Vou fazer essa entrega pra ela Pra mim ganhar mais 5 penas Quantas penas eu já tenho? Vamos ver aqui Ó, já tô com 111, cara Acho que eu vou conseguir pegar uma NFTzinha dessas aí, hein Quem sabe eu até não participo de um leilão Vamos ver Eu nunca participei de um leilão aqui no Sunflower ainda Até por essa questão de escala horária Que a gente tem que ver qual que é a escala que eles estão e tal Então nunca tive paciência nem tempo pra isso ainda Mas vamos ver se eu pego algum Agora é o seguinte Pra você ganhar mais penas de urubu Essa semana tá gratuita Então essa é a primeira semana Eu tenho que aproveitar Pra você poder treinar Principalmente E você vem aqui, ó Você não paga nada Mas a partir da semana que vem Vai custar 5 Sunflower Pra você entrar aqui no labirinto Quando você entra no labirinto, meu irmão Aí a parada é louca Você tem 3 minutos Pra poder pegar Essas penas de urubu Sem morrer Você tem 3 vidas Então você tem que ficar ligeiro Tem que ser rápido aqui Pra não morrer Teve uma galera que tava mandando lá No nosso grupo do Do Telegram Que eles estavam conseguindo Em 50 segundos Pegar todas as penas Eu sou muito lento, mano Eu não sei Ou eu sou muito lento Ou qualquer parada Mas nem uma vez Eu consegui pegar todas Em menos de 3 minutos Acho que eu tenho que treinar muito ainda Tem que ter Deve ter uma Eu vou perguntar Eu vou perguntar pro pessoal lá E vou ver se eles me ensinam, né Qual que é o caminho padrão Que você tem que fazer Mas a galera já desenvolveu Uma estratégia muito boa Pra vir aqui Eles mandaram lá no grupo, mano Porra Ó, já perdi uma vida Vacilei Eles mandaram lá no grupo Em menos de 1 minuto Eles pegaram os 25 corvos Ó, já passou 1 minuto Eu peguei só 8 Os cara é muito avançado, mano Caramba, velho Como eles conseguem fazer isso? Ai Ai Já era Perdi mais uma vida Tá vendo? Mas eu sei que o esquema desse aqui É o seguinte Você vem Você pega o corvo E fica bem aqui no cantinho Que ele não chega até você, ó Aí depois você já volta Aí sai Sai cortando Opa! Esqueci Tinha um outro ali, mano É muito complicado, velho Então eu acho que você vai ter que fazer Umas boas partidas aqui Até você pegar as manhas Porque pra mim mesmo Tá muito difícil Eu vou fazer mais uma aqui Vamos tentar de novo Aproveitar essa semana Pra gente treinar Pra ficar bom Você pode ganhar até 100 corvos Por semana, tá? Dessa vez eu vou vir Por esse lado aqui E vamos ver o que a gente consegue Então mesmo quando você estiver pagando O máximo que você vai poder ganhar São 100 corvos por semana Quase morri Mano, é bem complicado, velho É bem complicado Eu não sou tão bom quanto eu achei que era, não Porque eu não consegui nem uma vez Pegar todas Nenhuma Nenhuma Pra salvar Pô, pelo menos uma ali Consegui pegar 25 Não Já teve vez que eu tava conseguindo pegar Peguei 23 Aí você não sabe o que aconteceu Acabou o tempo Simples assim Ó Quase Quase fui uma vida a menos Tem que esperar ele vir, ó Ó, já foi um minuto já nessa brincadeira Ainda morri ainda ali, ó Vamos pegar essa daqui de baixo Tem que esperar ele sair Beleza Tem uns esqueminha que você entra meio que dentro da grama Eles não acertam você Então tem que pegar todos esses esquemas, cara Porque senão fica bem complicado, ó Foi um minuto já Quase dois minutos já passou Vamos pegar essas aqui Beleza Ó, aos pouquinhos você vai pegando os esquemas, né Mas, mano O cara mandou lá, véi Ele fez em segundos Em 50 segundos Ele pegou tudo em 50 segundos Não é possível, mano Não é possível Que em 50 segundos você vai conseguir pegar isso aqui tudo O cara é muito rato, mano Cê é louco Ali eu só tenho mais 30 segundos, véi Não vai dar pra pegar mais nada Eu vou ter que ir lá entregar já, ó Ó, o tempo acabando ali 20 segundos, já era Esqueça Foi, foi de base Vamos entregar 21 foi o que eu consegui pegar Em 2 minutos Ó, keep Não, mano Entrega Ô, meu fio Back to plaza O que aconteceu? Eu peguei as 20 ou não? Nem sei mais, véi Sei que tá muito difícil, mano Tá muito difícil fazer essa parada aqui Tem que treinar muito ainda Eu vou pedir um tutorial pra galera lá do Telegram Pra mim ver se eu consigo ser melhor aqui Porque tá complexo E eles tinham até um relatóriozinho Eu não sei onde faz pra ver esse relatório Mas tudo bem, tá aí Tem muita coisa pra gente explorar Muita coisa pra gente aprender aqui ainda E se você quiser ver o outro vídeo que eu fiz Logo que lançou Falando sobre alguns outros recursos Dessa nova temporada do Sunflower Lent Só você acessar agora esse vídeo Que tá aparecendo aí na sua tela E aí E aí E aí E aí E aí